I hear, Nebraska is nice. E vamos aí pro episódio 8, Nebraska. Vou ler os sinopses aí pros senhores. Nebraska, episódio 8. O grupo tenta restaurar a ordem após a terrível descoberta. Herschel desaparece do nada. E Rick e Glenn precisam segui-lo até a cidade. Let's go, let's go, let's go! Só choradeira, só tristeza, só o povo fudido. E o Herschel em estado catatônico. Olha que bonito o All-Star da Beth, verdinho. Bonito, bonito, bonito. Só queria reparar nesse detalhe aí importante. All-Star é o melhor tênis que existe. Eu só uso All-Star nessa porra, mano. Primeiro momento de destaque da Beth. Da história dessa série. Mas matou o mal-matado, hein? Já pensou ela erra essa foice? Inclusive, mó cena legal, né? Mó kill bacana. O Shane só queria fazer a cena bonita. Não matou direito. Eu não sabia. Isso é mal-s***. Eu acho que vocês já sabiam. Nós não sabíamos. Por que ela estava lá? Olha lá, é aí que ele explica que ele não sabia que a Sofia estava no celeiro. Talvez ele encontre-a e colocou-a lá antes de ser morto. Oh, é isso aí. Deixa eu te dizer algo, mano. Ei, não toque! Você não fez o suficiente? Que barraco, hein? Eu disse. Off my land. Eu acho que metade do chat gostaria de ter levado esse tapa que o Shane acabou de levar. Eu tô sentindo que o chat tá com inveja do Shane agora. O que você está fazendo? De verdade, seria interessante. Não importa o que ele pensa. Por que eu estava lidando, mano? Eu estava lidando. Você só foi a cabeça. Eu estava lidando. Onde? Uma garota que cada um de nós sabia que era morta. É o que você fez. Alcoçou a cabeça, acabou. É, e vamos lá mais um dia, rapaziada. Começou. Uuuuh. Agora vocês vão notar que o clima começa a mudar e o cenário vai mudando ao longo desses episódios. Porque você vê que na primeira metade toda é tudo muito quente, né? Tá todo mundo suado o tempo inteiro. Tá tudo quente e seco o tempo inteiro. Agora as coisas começam a ficar diferentes. Porque o clima começa a mudar e começa a chegar o inverno também. E agora começa a entrar o frio. Você vai ver que a vestimenta deles começa a mudar também. Vai ficando diferente. Porque eles vão passando, eles vão gravando ao longo do ano, né? O clima conveniente com o roteiro. É, faz sentido. Porque só vai ficando mais sombrio, né? Na história também. Essa segunda parte é mó loucura, mano. Tem uns dilemas muito fodas. A segunda parte da temporada cresce muito. Ela só evolui. Eu moro na fazenda. E eu amo esse clima. Bom, bom. Você é um homem privilegiado morar em fazenda. É bom demais. Eu quero dizer... Nós perdemos outros. Isso é... Isso é Sofia. Paia mesmo, né? Primeira criança mesmo que os caras perdem. A criança do... É pai isso aqui. Isso aqui é paia. Não tem como ser mais inocente que isso, tá ligado? O que ela fez pra isso? Nada. Então o que acontece agora? Nós o burramos. Casca fora da fazenda. Porque eles foram expulsos. No quadrinho isso aqui é mó diferente, né? Eles são expulsos depois do celeiro. Inclusive, toda essa temporada no quadrinho é tipo três edições só. É muito resumidão e não tem o mínimo de profundidade que essa temporada tem. Mas... Acontece todo o rolê do celeiro. O Shane já tá morto quando isso acontece, né? E aí eles são expulsos pelo Herschel, mas o Glenn fica. Depois que eles acham a prisão, que eles voltam lá e tal. E aí o pessoal vai pra lá. A fazenda não chega a cair no quadrinho. Não tem a queda da fazenda e tal. É a sombra do que você tem aqui na série. O arco da fazenda. Vai até a onze? Temporada? Não, provavelmente não. Vamos revisitar as melhores. E os fãs falam que o quadrinho é muito superior à série e intancável. Assim, eu entendo quem acha o quadrinho muito melhor que a série. Eu não acho, jamais. Mas, em alguns momentos, o quadrinho supera a série e supera muito. Principalmente ali, sétima temporada. A guerra do Negan. Arco dos Sussurradores. Ali supera mesmo. Ali não tem discussão. Porque é o melhor arco do quadrinho. E é o pior momento da série. É o melhor arco do quadrinho. O arco da guerra. O que é adaptado pra oitava temporada. E sétima. É o melhor arco do quadrinho. E aí, eles perderam a mão na temporada. Então, era um negócio que já era muito lá em cima. E aí, a série, em vez de ir lá pra cima, ela foi mais pra baixo. Então, realmente, é superiorzíssimo. O momento ali do Negan. O momento dos Sussurradores, então. Que é gigantesco no quadrinho. É muito grandioso. Mas o resto, por exemplo. O início ali, a primeira temporada. O momento de Atlanta. É melhor na série. A série faz muito mais profundo. Muito melhor em tudo. A Fazenda. Não tem comparação. Não tem nem discussão. Há prisão. Há controvérsias. Eu acho extremamente exagerado o tom da narrativa na prisão. Eu acho que é só chocar por chocar. É meio imaturo o jeito que o Kirkman faz a narrativa na época da prisão. Eu acho que ele exagera muito só pra chocar na violência e tal. Não tem muito fundamento da violência. E eu acho que a série, nessa questão da violência, ela é mais dentro do tom. Ela tem os erros dela. Os problemas dela. Ela que eu detesto o final da terceira temporada. Mas depois eles voltam com o governador e tem o final digno lá com o Herschel, né? Com a morte do Herschel lá, que eu acho incrível. Que é melhor que os quadrinhos. Que quem morre ali é o Tyrese. Aí tem o Terminus, que não tem nem discussão. O Terminus no quadrinho. O Terminus nem existe, né? Existem os canibais, mas eles não têm todo o negócio do Terminus. Então, não tem nem discussão. Introdução de Alexandria é muito superior. O momento em que o Carl perde o olho. A introdução do Negan. É tudo muito, muito, muito superior na série. Então, no fim das contas, a série tem muitos momentos que são melhores do que nos quadrinhos. Enquanto os quadrinhos têm momentos muito importantes que são melhores lá. O quadrinho tem os seus momentos em que ele supera, de fato, a série. Mas a série tem mais desses momentos. Da primeira até a sexta temporada, praticamente tudo é melhor na série. Na minha opinião, tem gente que vai discordar. Olha como tá diferente a fotografia, porque já é outro dia, né? Eles tão gravando como se estivessem no mesmo dia. Mas passou um tempo, né? Agora não tá mais aquele solão do caralho e tal. Tá bem mais soturno o clima. Pô, o arco dos sussurradores e dos salvadores nos quadrinhos é coisa de maluco. É de maluco mesmo, viu? A qualidade é muito alta. E é por isso que quando começou a sétima temporada e a gente teve o 7x1 naquele nível, a gente pensou, putz, essa vai ser a melhor temporada de todos os tempos. Porque era o melhor arco do quadrinho chegando, tá ligado? E a série até então tinha superado em tudo os quadrinhos. Então, quando chegou o 7x1 e era aquele puta episódio, todo mundo pensou, não tem como, é a melhor temporada já feita na história do audiovisual. E foi o que foi. Uma das maiores quedas do cavalo do Brasil. Mas eu acho a 11ª temporada melhor que o arco de Commonwealth nos quadrinhos. Eu acho o arco do Império melhor na série. E eu acho que se eles tivessem chegado ali na 11ª temporada com o Rick, com o Carl, a Angela Kang como showrunner e tal, e fizessem aquela temporada com esses personagens, né? A Michonne também. Nossa, ia ser muito mais foda. Muito mais foda do que já foi. E a 11ª temporada é legal, mas ela é esquecível. Eu acho ela melhor do que o quadrinho, mas ela é mais esquecível. Por mais que não tenha muitos defeitos. Não é esse The Walking Dead aqui, saca? A 11ª temporada. É um The Walking Dead mais... Mike aleijado, né? Depois de tudo de ruim que aconteceu. Só fica encarando, Dale, que você ganha a discussão. Ele tá louquinho por um reconhecimento, né, mano? O pessoal aplaudiu ele por ter feito isso. Absurdo. O Shane é monstro demais, mano. Na atuação. O John Bartal. Olha esse climinho, hein? Cheira, 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 ó. Os ventos do inverno chegando. Cheirinho de mar. É. Come on. Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Pior que não é mesmo, não. Ela já morreu, né? Minha Sofia estava sozinha nos rios. O quê? Para com isso, cara! Toda essa hora, eu pensei... Sofia morreu há muito tempo. Nossa, arrepiei, arrepiei. De verdade, arrepiei agora. Sofia morreu há muito tempo atrás. E o Daryl está em negação, coitado. De todos, ele era o mais esperançoso, o mais otimista que ia encontrar a Sofia. O que estava mais lutando ali de todo mundo, mano. Para achar ela, mano. Para ele está sendo muito difícil isso aí. Nossa, ele está guardando as coisinhas, esperando a esposa dele voltar, mano. Vai afogar as mágoas agora, o rancho. O rancho não... Não vai tancar, chat. Nossa, que lindo os takes aqui nesse episódio, hein? Os take estão abertos. Vai machucar a mão nos espinhos. Flor tem espinho, fera. E foi-se embora a esperança. Esse é o simbolismo. É aí que tem a cena do braço, né? É, é aí mesmo. Olha lá o braço. Esse braço é muito realista, mano. Ela pega o braço e olha só. Nossa, parece muito pesado, mano. Não parece de verdade? Parece que é pesadão, mano. Muito bom isso. Perdeu a Beth. Perdeu a Beth, chat. Morreu. Bom All-Star. Bom All-Star. Onde está a barra na cidade? O Hatland. Ele praticamente morreu lá em seus dias de bebida. Eu já vi o lugar, eu vou te levar. Recaiu, hein? Recaiu o homem. Ei, Maggie. Eu vou trazer ele de volta. Ih, toma cuidado com o que você promete, Ricky Grimes. Meio difícil manter promessas desses dias. O que é isso antes de você sair? Meio tenso, tá ligado? Ele está bem. This is not the time to head off, not today. You don't always have to be... I'm not arguing. Ricky Glenn junto é mó brabo. Shots of fear himself. That's your son. He's getting cold. He's growing up in a world where he needs a father like you. Around, alive. Not running off, solving everybody else's problems. It's not just his problem. I'm trying to solve. We need Herschel for the baby. You're ready? Yeah. Meu mano tá pensativo. Meu mano Glenn. Relaxa, mano Glenn. Deixa o homem trabalhar, né? Esfriar na cabeça. Depois daquele surto. O cara gosta de alisar a careca, hein? Mestre em alisar a careca. Você não percebeu ainda que a Carol, mano? Tava pra ver ali na sombria do mato. Ei, 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 ei. Toda lascada. Demonstrar alguma empatia, né, Shane? Pra mostrar que você não virou o vilão ainda. Ainda. Exatamente. Foque aí no ainda. Boa. Você ouviu? Ah, é assim. Penso. Penso que ele tá certo demais. Mas só o Dale lê o roteiro, meu Deus. Só ele que sabe. Ele é tipo a ciência avisando, mano. Ô, vai dar merda, gente. Vai dar merda. E ninguém ouvindo. Aí dá merda e fala. Nossa, quem poderia imaginar? O Dale é o diretor? Aí tem privilégio. Aí não podia. Aí tá jogando... Tá jogando sujo. O Dale é a visão dos espectadores. Vários personagens são a visão do espectador. Mas o Dale, ele sabe de coisa que a gente, como espectador, sabe também. Que é o fato de a gente ter visto coisas que ninguém viu. E que o Dale viu, como o Shane mirando no Rick. É uma coisa que só o telespectador e o Dale viu, né? E ele também, depois disso, mano, o Shane virou suspeito máximo, né? De tudo. Então ele conseguiu chegar nas conclusões certas, muito mais fácil. Porque ele tem informações privilegiadas. A gente quer dizer que a Maggie te ama. E não só porque você era um dos últimos homens. Então, qual é o problema? Eu não disse isso. Eu nunca vi uma mulher dizer isso para mim antes. Você sabe? Mas com a Maggie, é diferente. Eu quero dizer, nós não sabemos o outro. Ou seja, o Glenn não sabia como proceder. O que ela realmente sabe sobre mim? Ele nunca chegou nessa parte, chato. Foda, eu adoro esse diálogo. Eu gosto demais disso, mano. Nessa época, eu era muito engajado com a trama do Glenn, mano. Esse casal era muito engajante. Saudades dessa dupla. Pois é. Enjoy, mano. Aproveita, Glenn, aproveita. Mano, já tá aqui no bar, mano. Nós começamos a assistir há cinco minutos atrás. E já tá, tipo, mais da metade do episódio. Para de passar rápido, mano. Deixa eu aproveitar. Cheguei em the woods. O que foi que eu perdi? Braço caindo da caminhonete. Shane lavando a cabeça. O que mais teve? A Beth catatônica. Teve a Beth catatônica. Nossa. E aí? Já tá falando meio... Eu adoro esse diálogo. Esse terceiro ato desse episódio, assim como o resto dessa temporada inteira, é o show do roteiro, mano. Como conduzir um diálogo de um modo tão interessante a deixar você na ponta da cadeira, com um diálogo. O cara ficou bêbado e ficou mais lúcido. Correto. Então fique melhor. Torne-se melhor. Vambora, rancho. Ele vai virar todas as garrafas. Hey, man. Let me ask you something. Lá vai ela de corsa. Mano, eu sou um defensor da Lori, sabe? Eu acho que ela é só mais uma vítima disso aqui, sabe? Eu acho que ela é muito injustiçada e tal. E muitas vezes, mano, a maioria das vezes, a maioria massacrante das vezes, 95% das vezes, ela não tá errada, tá? Tá? Exceto nesse momento. Aqui ela fez bosta mesmo. Ela fez bosta... Aqui não tem como. Aqui não tem como, chat. E ainda assim, diriste sem olhar pra estrada. Capotou o Corsa, chat. F Corsa. Carrinho cor de creme, mano. Eu prometi, Maggie, que eu ia trazer você de casa seguro. Obrigado, Corsa. A Lori não tinha o preparo e nem a noção. Foda demais esses dois. Aquilo é muito eficaz, mano. O jeito que o Shane mostrou pra ele é muito eficaz, mano. É um tiro no peito do bicho e o bicho continuou tranquilasso. Uma pessoa doente não vira o Batman desse jeito, mano. Só uma pessoa que não tem mais terminações nervosas, mano. Que são ligadas à dor e tal. Que o zumbi não sente nada, né? Não é mais sobre o que a gente acredita. É mais sobre quem você ama mesmo. Proteger a todo custo. Quem que você gosta. E providenciar como um bom líder o melhor possível pra eles. Isso é foda, mano. Mesmo que os caras não acreditem e tal. Muito foda isso. Nebraska, it's you. É ele. É o Nebraska, chat. É o Nebraska, chat. Tá ficando tenso. O Rick já tá com as duas antenas... Nossa senhora, chapitando. Esses caras é encrenca, gente. É óbvio que é um problema. Olha como é que cês são, mano. Não vai rolar, mano. Não tá vendo não. Nossa, eu adoro esse diálogo, mano. É muito... Cê fica muito prestando atenção. É muito imersivo. Ó o Rick. Ele tá cheio de pressão, mano. O homem tá tipo... Tá, que que eu faço? Que que eu faço? Eu preciso sair dessa. Eu preciso sair dessa. Sendo pressionado, menino. No! Genial, isso. O que você sugere que nós fazermos isso? Eu ouço que Nebraska é legal. Let's go. Nossa! Ele conseguiu atirar no cara, virar e atirar no outro que já tava preparando pra atirar nele, mano. Tem que ser muito frio pra fazer um negócio desse. É o dono do gatilho, mano. É o inventor do gatilho, o Rick Grimes, mano. Nossa! Muito foda, mano. Muito foda. E é uma decisão absurda, mano. Ele matou um cara. Ele matou um cara, mano. Isso é um absurdo. O policial bonzinho da primeira temporada, policial amigo, matou um cara. Matou um não, matou dois. Nossa! É a virada dele, mano. Todos os eventos que rolaram aí dessa temporada, só forçando ele, forçando ele, forçando ele. E aí, não dá pra ser bonzinho, não dá pra ser bonzinho. Todos os sinais mostrando que não dá pra ser bonzinho até chegar nesse momento, mano. É um crescimento tão orgânico. Mano, é um desenvolvimento tão orgânico até chegar nesse momento em que ele finalmente tira a vida de alguém, mano. É muito orgânico. Que desenvolvimento foda. E a musicona foda também. Essa é a primeira kill do Rick? É, humana sim. Agora não pode falar mais. O Shane não tem mais a desculpinha de que ele é bonzinho, né, mano? O Rick não é mais bonzinho. Ele só tem mais tato mesmo. O gordo foi de F. E o magro também. O gordo e o magro foram de F. Bom episódio, hein, chat? Incrível episódio de volta, hein?